Vamos conhecer, os 6 lugares mais visitados do mundo. Olá pessoal, eu me chamo Ari Gonçalves e no vídeo de hoje vou falar sobre os 6 lugares mais visitados do mundo. Esses destinos turísticos recebem milhões de visitantes todos os anos e tem suas próprias peculiaridades que os tornam únicos. Barcelona é o 6º lugar. Barcelona, fica na Espanha e, é conhecida por sua arquitetura impressionante, especialmente as obras do famoso arquiteto Antony Gaudí, como a Sagrada Família e o Parque Güell. Além disso, Barcelona é famosa por sua gastronomia, com muitos restaurantes de tapas e frutos do mar. Bali é o 5º lugar. Bali, que fica na Indonésia, é um destino paradisíaco, com praias de areia branca, e águas cristalinas. Além das praias, Bali é conhecida por seus templos hindus antigos, suas florestas tropicais e por ser um paraíso para os surfistas. Roma é o 4º lugar. Roma, na Itália, é popularmente conhecida como a Cidade Eterna. Roma é famosa por seus monumentos históricos como o Coliseu, o Fórum Romano e o Vaticano. Roma é também conhecida por sua culinária deliciosa, e pela sua vibrante cena artística. Tóquio é o 3º lugar. Tóquio, localizado no Japão, é uma cidade futurista que mistura tradição e tecnologia. A cidade é famosa por seus templos antigos, como o Templo de Sensoji, e pela sua vibrante cultura pop, com lojas de mangá, anime, e jogos eletrônicos. New York é o 2º lugar. Nova York, fica nos Estados Unidos, e, é popularmente conhecida como, a cidade que nunca dorme. É famosa por seus arranha-céus, como o Empire State Building e a Estátua da Liberdade. Além disso, Nova York, é um importante centro cultural, com muitos museus e teatros, e um paraíso para os amantes de compras. 1º lugar é Paris. Paris, localizada na França, é conhecida como, a Cidade Luz. Paris é famosa por seus marcos históricos como a Torre Eiffel. O Museu do Louvre que abriga a famosa pintura da Mona Lisa e a Catedral de Notre Dame. Paris é também conhecida por sua culinária requintada, e, por ser um dos principais centros da moda no mundo. Esses são os 6 lugares mais visitados do mundo e vamos ficando por aqui. Se você tiver a oportunidade de visitar algum deles, com certeza terá uma experiência inesquecível. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal do Zero ao Infinito, para mais vídeos como esse. Até a próxima.